Música Olá meus amigos e amigas, estou neste momento aqui na quadra Cantinho Pires Maciel da cidade de Central Bahia Estou aqui com uma grande figura aqui que tem, na verdade, hoje sido responsável por grande parte dos atletas aqui do crescimento de muitos atletas do nosso município Aliás, quero inicialmente dizer que a nossa cidade, graças a Deus, tem pessoas que tem contribuído muito nessa parte para antes que a gente não esqueça também dizer que aqui hoje nós temos na nossa cidade que eu já pude acompanhar trabalho também em área social há mais de 20 anos e na área do esporte também sempre pude acompanhar aqui pessoas que tem dado essa contribuição há exemplos de Jura, há exemplos também aqui de Neneto, há exemplos de Bigode de nosso amigo Tony Valdo que faleceu há um tempo aí, acho que já tem uns dois anos ou mais um pouco e também contribuiu muito nessa parte e hoje é a vez de eu estar falando aqui com o seu Jomero aliás, também, antes que eu me esqueça, devo dizer também que, com ruído de esquecer estou aqui com essa camisa, na verdade aqui, que foi um presente e outro também que tem dado uma grande contribuição no esporte central que foi Ribeiro Viola aliás, meu nome é Pedro Viola e Ribeiro é o meu primo e ele tem até hoje também contribuído muito nessa parte mas hoje, exclusivamente, a minha entrevista aqui é com essa figura que eu considero como eu já disse inicialmente, um dos grandes astros aqui no esporte de central que é o seu Jomero, que vem de muito tempo aliás, seu Jomero, eu quero aqui, já lhe dar um bom dia, lhe perguntando porque eu me lembro ainda que aqui na nossa cidade nós estivemos aqui depois a gente vai estar falando um pouco sobre o momento atual mas que teve aqui o Latavera, teve o Santos aqui teve outros times aqui que o senhor pode acompanhar pois é, fala um pouquinho para a gente aí como foi a sua participação deste tempo também até aqui, depois que entra nessa questão hoje dos meninos aqui Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar sobre o nosso futebol, a nossa cidade, as nossas crianças e nós, o que aconteceu anteriormente no esporte foram muitas, muitos crates surgiram aqui na nossa cidade pessoas, entendeu, que não foi aproveitado porque sempre nossa cidade, a cidade meio, não tem certos, entendeu participação no esporte da nossa capital e com isso a gente não temos, não tivemos essa oportunidade mas temos aqui alguns profissionais, Jipão foi um, entendeu nós temos Diogo, nós temos o menino da nossa vereadora que já está assinando com o Vasco agora, ultimamente eu fiquei muito satisfeito, eu estava treinando com o Vasco no Canaã, alguns meninos aqui estão no Canaã tudo é aluno nosso aqui, e Central é um celeiro só não temos já um grande espetáculo dentro do Central do esporte central e da criançada e dessa juventude porque no momento a gente está sem condições no momento e acontece que nossos prefeitos têm esquecido um pouco sobre a área esporte e isso é uma obrigação nossa nós temos que correr atrás e temos que tirar essas crianças da droga, da perdição e toda criança que você bota na cabeça de mim, de 6 a 16 com o meu treino aqui e você vê, é aquilo que eles gostam mas adoram, é o futebol e a gente não pode deixar, nem a educação, nem o esporte porque o esporte tem que ser acompanhado com a educação e isso Pedro, pra gente, eu fico muito honrado porque eu ensinei meus filhos, ensinei meus netos meus bisnetos e eu estou aqui, nunca parei, por quê? porque é uma coisa que eu gosto, eu tenho 82 anos e me sinto como se fosse uma criança no meio deles e isso pra mim é um prazer, é um grande pra isso eu me preparo na hora do preparo físico é eu que dou pra eles aqui, entendeu? e isso me sinto como se fosse 28 anos, não é 82 que tal pois é, que maravilha aliás, eu estou aqui, você está falando estou me recordando aqui da Copa do Sertão que houve aqui em 2008 você fez parte da comissão que central, foi campeão e vinte pois é, exatamente a gente lembra disso aí a região aqui a gente pôde acompanhar esses jogos aí jogou em Irecê em várias outras cidades em várias outras cidades aqui você sempre lá presente, mesmo que eu estava vendo a sua figura sempre apontando nessa parte mas Sr. Jumeiro, voltando aqui com relação a essas crianças a gente tem acompanhado aqui às vezes o seu trabalho claro que a gente não sabe de tudo por isso que a gente até aproveita este momento porque às vezes a gente também está cuidando de outras atividades mas o senhor, melhor do que ninguém para falar um pouco disso eu acredito que muitas vezes aí o senhor até bola o senhor às vezes tem que comprar no seu próprio bolso, não é? para poder ajudar essas crianças, não é? eles, por sinal eles e a semana mesmo me falaram que Jumeiro você quer que nós ajude a comprar a bola aquele me sente como se fosse envergonhado porque ele dói por dentro, né? de saber que uma criança vem com dois reais de tipo pão picolé e dizer olha aqui para comprar a bola não pode acontecer isso é uma infelicidade não pode acontecer por quê? porque nós, entendeu? a gente sabe o quanto eles têm a força de vontade e não tem o apoio que é o principal os pais, você sabe a situação que está, né? e hoje a gente tem que fazer alguma coisa por essas crianças e somos nós, a gente somos nós que faz você pode fazer um pouco porque eu faço no fim todo mundo tem que entender se é uma rede a linha se é os coletes a linha a mim se é uma bola eu torcei bola mesmo olha aqui, ó tá vendo aí? olha aí, a bola de futebol olha aí, olha a outra lá é que eu estou tendo depois o termo acabou e eu estou lá olha a outra bola ali de futebol lá olha lá, por sinal, tá lá deixa eu ver essa bola aí faz favor aqui olha a outra essa, essa bola aí deixa eu ver aí essa bola aí e a gente pois é, pessoal o que nós estamos mostrando porque é que a gente está fazendo isso aqui porque na verdade o nosso intuito também aqui não é? a gente vendo esse trabalho tão lindo como vocês podem acompanhar e olha que inicialmente eu perguntei ele aqui eu disse rapaz, graças a Deus vieram todo mundo e ele, no final você veio de um dia que não veio de todo mundo ainda tem muitas outras crianças que não estão aqui presentes então vejam que esse trabalho é valioso é um trabalho onde está ajudando essas crianças não é? também a... quem sabe aí deixar de se envolver com outras coisas menos importantes é esse momento que está aqui com nós pois é não é coisa que está deixando de fazer alguma mavinha exatamente eu acredito que fica aí aberto para as pessoas também quem sabe aí que quiserem que tiveram condições que quiseram também contribuir com essas crianças né? contribuir é só procurar entrar em contato aí com o senhor João Mário eu acredito que ele ficará satisfeito eu tenho certeza que ele tem humildade para isso né? porque o sonho dele é ver cada vez mais realmente essas crianças avançadas desenvolver né? como ele já bem fezou aí né? pessoas assinando contato com o Vasco né? isso aí rapaz é uma riqueza muito grande viu senhor João Mário? para a gente um orgulho né? para nós aqui né? então senhor João Mário que Deus continue lhe abençoando lhe dando força cada vez mais sabedoria este amor aí quem é aqui que gosta de senhor João Mário? quem é aqui? eita que maravilha né? pois é senhor João Mário só as considerações finais viu? para esse momento aqui pode falar aí eu quero agradecer principalmente a você a Deus o primeiro o nosso mais soberano sem Deus nós não estamos dados né? e sempre nós estamos com Deus nós estamos com tudo e agradecer a você a nosso amigo a Deus pela essa oportunidade e aí me sinto sabe eu me sinto glorioso e me sinto muito alegre principalmente porque eu estou vendo que nós temos algumas pessoas como vocês que nós dão uma palavra e nós fazemos um minuto com a gente numa tarde tão maravilhosa como essa eu agradeço do coração e peço a vocês que não nos despreza porque essas crianças não merecem despreza merece é a gente evoluir e levar essas crianças ao topo e se Deus quiser isso vai acontecer em muito lugar pois é pois é gente e aqui nós temos um prazer queremos dizer as outras pessoas também que tem também contribuído ou nessa área ou em outra área que a gente oportunamente a gente vai estar levando aí nós queremos levar a nossa cidade aquilo que ocorre na nossa cidade principalmente no campo social uma área que eu gosto bastante de estar levando para vocês informando e quem sabe para abrir espaço aí para pessoas também que gostam de trabalhar nessa área social aí poder também estar fazendo a sua contribuição e ajudando esse município aqui hoje nós estamos falando mais especificamente na área aqui do esporte com o senhor Jomero e eu acredito que com certeza depois deste momento aqui outras pessoas vão também se sentir despertadas para estar ajudando essas crianças eu quero finalizar aqui vendo aqui como é que eu diria que todo mundo batendo um palmo para o senhor Jomero e aí Obrigado.